O Peão Olá, o Papo de Mãe está no ar. Você tem ideia de qual situação pode fazer com que pais percam os direitos sobre a guarda dos filhos? Toda criança tem o direito de viver com sua família de origem, mas quando os pais praticam violência ou não cumprem com a função de provedores, protetores e educadores, eles podem sim perder o poder familiar. Mas são casos muito delicados que devem ser analisados cuidadosamente por profissionais competentes e responsáveis para que injustiças não sejam cometidas. Um assunto difícil para a gente hoje aqui no Papo de Mãe. Vamos falar com pais e mães que já perderam a guarda dos filhos, seja para um abrigo, seja a mãe que perdeu para o pai, o pai que perdeu para a mãe. São muitas histórias, né? E também vamos conversar com especialistas no assunto. Veja os destaques do programa. Logo que a gente entra, percebe que está em um abrigo diferente. A sensação que se tem é de que essa é a casa de uma família. E é exatamente essa a proposta. O que leva uma mãe a perder a guarda dos seus filhos? Como é para uma criança viver longe da mãe? Vamos saber o que as pessoas aqui na rua têm a dizer sobre isso. É com algumas exceções retirar a criança do convívio com a família é a última medida a ser tomada pela justiça. Antes de chegar a essa situação extrema, todo esforço deve ser feito para ajudar a família, incluindo programas de auxílio e de apoio psicológico. Nós vamos então conhecer aqui os nossos convidados que estão passando por essa situação difícil, né? Estão aqui o Gilson, que está tentando reaver a guarda dos sete filhos, né, Gilson? Seis estão no abrigo. A mais velha veio aqui até o papo de mãe, ela fugiu do abrigo. O Gilson vai contar daqui a pouquinho a história. A gente vai conhecer também a história da Cássia, que tem dois filhos, né, Cássia? E o seu filho mais novo é que houve uma confusão com a guarda dele. Isso. Mas daqui a pouco você conta pra gente. Tudo bem. A guarda hoje é compartilhada. Sim. Mas foi uma briga com o pai dele. E está aqui também a Emilene, que é mãe dessa bebezinha linda aqui. Isso, da Ana Letícia. A Ana Letícia está com quanto tempo? Sete meses. E a sua outra filha é que você perdeu a guarda. Isso. Que é a Esther. Isso. A Esther está com quantos anos? Seis anos. E hoje a guarda dela está com quem? Então, na verdade, assim, lá no que eu vi, disse que estão com os meus pais. E eu não falo em perder a guarda. Eu me sinto como se eu tivesse sido roubada, na verdade, porque não tem cabimento. Eu acho que pra minha filha sair de casa tem que ter uma justificativa correta, né? Então daqui a pouco você conta também. A gente vai conhecer primeiro a história do Gilson. Você é de Pernambuco, né? Eu sou do estado de origem do estado de Pernambuco. É Jaboatão do Guarapia, aquela terra maravilhosa que é naquele estado lá. É verdade. Inclusive, tem vários visitantes do estado de São Paulo que vai pra lá também, nas suas férias. Bom, você veio de lá pra São Paulo com todos os seus filhos há quanto tempo? Eu estou aqui já em média quase dois anos, tá? Entrando já pra dois anos que eu estou na cidade de São Bernardo do Campo, morando. Que é na Grande São Paulo. Aí depois de quanto tempo que você já estava aqui, que aconteceu isso que você perdeu a guarda? Isso, foi agora, 2013, né? Agora no dia 20 do 4, 2013. Então foi esse ano que você perdeu a guarda? Isso, foi agora 2013. Houve uma denúncia? O que aconteceu pra você perder a guarda? Eu pessoalmente, eu procurei o Ministério Público. Quando meus filhos, que eu senti que algumas reclamações eu recebi, que eu tenho muitos filhos, disseram que você vai ter dois, três e vai te dar trabalho. Então no dia 20 de abril... 20 de abril de 2013. Foram tiradas cinco crianças... Foram até sua casa? Não, dentro da escola. Eu estava dentro do fórum. Nesse dia eu estava dentro do fórum, começando com uma promotora a respeito da minha família. E até então moravam na casa? Na minha casa. Não casa própria, é casa de aluguel, mas uma casa. Sim, é o que você consegue. Uma casa até boa. Você, sua esposa e sete filhos. E meus sete filhos. E a sua esposa tem só pra gente... Um dia ela estava comigo presente. Então, e você estava contando... A sua esposa, ela tem um problema de saúde, é isso? Que precisa de cuidado. O problema foi o seguinte. Eu tenho sete filhos. Continuo dizendo. De sete você vai ter dois, três e vai te dar trabalho. Então eu procurei o Ministério Público no ano passado, dia 19 do mês 7, 2012, pedindo ajuda a eles, eu tenho esse documento recitado, pedindo essa ajuda de um acompanhamento digno, digno, um acompanhamento melhor da parte social e dos conselheiros. Já que eu tenho uma mãe que é especial e tem esse monte de filhos. A mãe dos seus filhos. Que é a mãe dos meus filhos, que eu moro há 14 anos. Inclusive o nosso programa passado foi sobre os direitos das crianças e tudo mais. Agora, e você trabalha com o que, Gisele? Eu, no momento, eu estou desempregado, né? Porque eu tenho que estar cuidando, inclusivamente, dela e dessas crianças. E as crianças? Eu estava cuidando até o mês de 20 de abril. A Rosângela, que está aqui, tem quantos anos? Ela tem 13 anos. E ela fugiu do abrigo? Também, uma menina bonita, uma menina decente, uma menina bonita daquela, já com 13 anos. Ela fugiu e você está com uma guarda provisória? É, do próprio abrigo que me deu, me autorizou a ficar com ela provisoriamente, e me aconselhou para eu matricular ela no bairro. Eu já matriculei ela, inclusive, no bairro onde nós moramos. Os seus outros filhos têm que idade? As minhas outras crianças, o bebê tem 3 aninhos, que é a menininha. São 6 moças, né? É um menininho 10 anos e 6 meninas. Ele tem 10 e o menorzinho tem 3. Isso. E as outras meninas? A menina tem uma de 10, uma de 11, uma de 12, ela de 13. Tem a Angélica, que completou 6 aninhos agora há pouco, que é a Galeguinha, que ela é baiana, inclusive, nasceu na Bahia. E você tem ido lá para visitar os seus filhos? É, eu sempre vou, né? Eu sinto aquela mal vontade de alguns funcionários, que se pudesse, nem lá eu nem a mãe ia. Então, a gente vai ouvir a história da Cássia, a Cássia aí, e o seu caso como é que é? Você se separou do seu marido e houve uma briga pela guarda do seu filho, é isso? É, na verdade, tudo isso começou a surgir devido à separação. Aí, como eu sou de São Paulo, e o pai do meu filho é do interior de São Paulo, e eu já estava morando, nós estávamos morando em Pirassunonga já, né? Tínhamos saído daqui e fomos morar para lá. Que é o interior de São Paulo. Isso. Chegando lá, com um mês, a gente resolveu separar. Já fazia 7 anos que a gente estava casado, 7 para 8. Chegando lá, com um mês que estávamos lá, resolvemos nos separar. Aí ele falou assim, não, tudo bem. Aí eu falei, bom, eu vou embora, porque minha família não anda aqui. Ele falou, não, tudo bem, mas você não vai levar o Antônio, que é o meu filho, né, nosso filho. Aí eu falei assim, como assim eu não vou levar o Antônio, é meu filho? Ele falou, não, você não vai. Porque você levando o Antônio, você pode sumir com o meu filho e nunca mais eu vejo. E é o meu único filho. E aí ele sempre me ameaçava de tirar e tal. E aí eu continuei na cidade por mais 5 anos. Que difícil, né? Porque eu tinha muito medo dele tirar de verdade. Mas daí quando que entrou a justiça no meio para resolver a situação? Quando eu realmente falei, se você quiser tomar, você toma. Vamos para o juiz, vamos para o juiz. Independente das minhas condições e da sua, eu estou disposta, porque eu não aguento mais ficar nessa pressão. E foi quanto tempo até sair a guarda compartilhada? Foi rápido, foi coisa de 2, 3 meses, se demorou muito 3 meses. E nessa guarda compartilhada, seu filho mora com quem? Então, hoje meu filho, logo quando saiu a guarda compartilhada, com ele. Porque assim, a criança, pelo menos foi o que me explicaram, se eu estiver errada, que eu me corrija. Mas que a guarda compartilhada, os dois têm os mesmos direitos. Porém, a criança não pode ter dois endereços. Porque ela não vai poder, seis meses numa escola, seis meses. Na verdade, a guarda alternada são dois endereços. Na compartilhada, vocês compartilham os direitos. E aí, ficou na casa dele. E aí, Milene, tem uma outra pessoa ali que quer participar do papo. Ela está bem falante. A Ana Letícia é falante ali, né? Ela fala bastante. Ela é muito esperta. Então, Milene, agora conta pra gente o que aconteceu no caso da Esther, a sua filha... É, tá, tá, é, isso mesmo. A Esther está com quantos anos? Está com seis anos. No dia 28, eu levei ela na escola, fui gravar. Desculpa, elas são filhas do mesmo pai? Não. Mas a Esther também não está com o pai? Não, também não. Então, conta o que aconteceu com a Esther. E no dia 28 eu fui levá-la para a escola, que ela estudava no Colégio Santa Marcelina. E fui gravar, porque eu trabalho nesse meio e também sou atleta. Então eu tenho uma vida diferente das pessoas normais aí, né? Os horários são todos normais. Não, mas eles não consideram a gente normal com isso, né? Então, e a pessoa que eu pedi para que fosse buscar naquele dia na escola, relatei na agenda, porque em colégio particular, tudo se relata na agenda. Mãe presente é aquela que acompanha a agenda e assina diariamente. Então ali é a prova de que eu sou mãe presente na vida da criança. Eu relatei, a pessoa teve um pequeno problema de saúde, precisou ir para o pronto-socorro, enfim. Aí não tinha uma outra pessoa para ir até a escola. Liguei na escola e solicitei aquela perua táxi. Você chegou a mandar o táxi lá para pegar a sua filha? A perua táxi é da própria escola, porque não pode ser de outro lugar. E ela disse que não ia colocar. Que não ia colocar. Ela falou, não precisa nem ligar porque eu não vou colocar. Mas daí em que momento você soube que a sua filha não estava mais na escola e tinha sido encaminhada para algum lugar? Porque a gente já não conseguia falar mais na escola. Mas aí o conselho tutelar decidiu o quê e com base em quê? Então, eles decidiram adotar a menina, porque eles falaram que eu tinha passado, a noite na balada. Aí eu falei, só se foi com o senhor, né? Porque eu estava gravando e eu não durmo a noite toda que eu estou aqui tentando pegar a minha filha. E aí que tinha deixado a sua filha na escola e que não tinha ido buscar ela. É isso que eles alegaram? Não, eles alegaram que eu tinha passado a noite numa balada. Foi isso que eles falaram, me destrataram ainda. Eu falei, você me respeita. Eu falei, só se foi com você. Eu falei para ele. Então, quer dizer, você não conseguiu chegar para pegar a sua filha e a diretoria da escola encaminhou a sua filha para o conselho tutelar. Isso. Aí quando você chegou em São Paulo, como que você fez para descobrir onde a sua filha estava? Eu fui direto numa delegacia mais próxima, porque eu morava em Perdizes também. E na escola não te falavam? Não tinha ninguém para te dar informação? Não, na escola estava fechada. Na escola fechada. E quando que você ficou sabendo onde sua filha estava? Na mesma noite. Eu cheguei, fui para o... Eu fui para a delegacia e lá eles falaram assim, ela acabou de sair, a gente direcionou ela para um abrigo. Eu falei, não, ela não é acostumada a dormir fora de casa. Eu falei, nem na casa da babá ela dorme. Eu falei, eu não durmo sem minha filha. Eu falei, eu quero ela agora. Mas desde esse dia você não viu mais sua filha? Não. Ninguém me ouviu. Eles só escreveram o que quiseram. Não pude ter acesso a esse processo, porque eu fui conseguir ter acesso a esse ano. E daí, quando ela saiu do abrigo, como que foi a saída dela do abrigo? Isso já faz quanto tempo? Desculpa. Foi no final do... Ela não fez as últimas provas e ainda deram as notas para ela. Foi no final do... Faz um de 2012. Não, de 2011 começou. São dois anos já. E hoje a sua filha mora com seus pais. Então, disse que foi adotado por eles, porque está escrito nos autos. E você pode vê-la na casa dos seus pais? Não, porque nos autos também está escrito que eu não posso passar na porta. Eu não posso até... Passar em nada. Emília, só para a gente entender. É uma coisa que eu não entendo. Você não tem contato com seus pais? Não tinha contato com seus pais? Não, eu tinha contato. Porque depois que a Esther nasceu, como ela não tem pai, e a Esther estuda em colégio particular desde pequena, então eu fazia a minha linha da boa vizinhança. Então, era festa, tudo. Eu levava a minha filha para os meus pais, os avós, danada. Mas nunca foi uma relação muito boa a sua com os seus pais, é isso? Não. Houve um corte na sua relação com os seus pais, e daí agora que a sua filha está com eles, você... Como você não tem contato com eles, você não tem contato com ela. Não tenho. A única coisa que eu fiz em janeiro, quando ela ligou me ameaçando, falando do advogado dela, eu registrei... Ela quem? Minha mãe. Eu registrei um boletim de ocorrência, porque ela disse que o advogado dela é muito bom, e eu não vou ver mais a Esther. E para nos orientar nesta conversa, a gente conta também com a participação do doutor Ariel de Castro Alves, presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e a psicóloga Priscila Derdick. Obrigada pela participação de vocês. Doutor Ariel, pelas novas regras do Código Civil, o pátrio-poder passou a chamar de poder familiar, quer dizer, houve uma atualização do termo aí, porque a gente sabe que hoje em dia existem tantas mães, chefes de família. Então, explica para a gente o que é esse poder familiar, que antes era chamado de pátrio-poder. Primeiro, agradeço aí o convite, a participação. É claro que para a gente falar com propriedade dos casos que foram colocados, a gente não pode ser vulgar, a gente teria que conhecer as peças do processo. Aqui nós estamos ouvindo um lado, existem outros lados que precisam ser verificados. Respondendo a essa sua pergunta, o poder familiar, nele está implícito, isso é previsto no Código Civil, também no Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçado pela Lei 12.010 de 2009, que trata do acolhimento e da questão da adoção. Então, o poder familiar é o dever de sustentar, de cuidar, de educar, de proteger a criança e o adolescente. E quando existe falha nesses deveres, é que pode ocorrer momentaneamente o afastamento do convívio familiar. Pode ser só uma suspensão, seja assim definitivo. Uma suspensão do poder familiar. Então, no próprio caso do seu Gil, só é uma suspensão. Ele não perdeu completamente o poder familiar, até porque para perder tem que ter uma sentença, tem que ter um processo de destituição do poder familiar e ele tem direito de defesa, inclusive através de advogado fornecido pelo Estado, na falta das condições de pagar. Aliás, todos os casos aqui, elas teriam que ter o direito de defesa. A defensoria pública. Uma coisa, antes da gente continuar, eu queria deixar claro aqui. Injustiças podem acontecer, independentemente de quem esteja ou não com a razão. O que eu sinto aqui, por exemplo, é que no caso do Gilson e da Emelene, é que eles sentem que eles não são ouvidos. Isso pode acontecer? Não sei, essa falha técnica? Prontamente, quando ela disse que a criança foi encaminhada para um abrigo, porque ela chegou atrasada para buscar na escola, eu já vejo aí, claro, eu não conheço o caso, um abuso de autoridade. Porque não é cabível o encaminhamento para um serviço de acolhimento, esse afastamento do convívio familiar, porque um dia o pai ou a mãe chegaram atrasados para buscar a criança na escola. Nesse caso, a escola teria que ter encaminhado ou para algum outro familiar, ficar com a criança até a chegada da mãe e comunicar à mãe. E também deixar claro que uma situação de pobreza não pode ser a causa da perda da guarda de um filho. Também, o estatuto da criança é muito claro, que a pobreza não pode ocasionar que a pessoa perca a guarda ou mesmo tenha o afastamento desse convívio familiar. O poder público é obrigado a garantir a inserção dessas famílias em programas de geração de renda, em programas com subsídios financeiros, como o próprio Bolsa Família. Tem essa finalidade. Assim como uma criança não pode ir para um abrigo porque a família não tem onde morar, cabe ao poder público garantir que essa família tenha as condições de habitação e de moradia para que fique com as suas crianças. Assim como não se pode mandar para um abrigo uma criança que não vai na creche, até porque só 20% das crianças de 0 a 6 anos tem vagas garantidas em creches hoje no Brasil. Então, é claro que a família não pode ser responsabilizada por abusos do próprio poder público ou pela falência ou fragilidade das políticas sociais. E Priscila, a gente vê aqui, lógico, existem casos e casos, mas o que a gente vê aqui é a vontade desses pais de reaver os filhos, porque deve ser muito doloroso mesmo para um pai, para uma mãe, ser afastado, cortar esse vínculo. Difícil para os pais e difícil para as crianças também, né Priscila? Exatamente, porque aqui a gente está escutando os pais e o sofrimento de cada um desse pai e dessas mães, né? Mas imagine o sofrimento das crianças também, né? Porque independente do lar que elas veem, elas têm todo um vínculo afetivo, amoroso e de dependência, de serem cuidadas por esses pais e por essas mães. E quando elas são afastadas e vão para um abrigo, a situação familiar muda completamente. E isso traz um prejuízo, né? No desenvolvimento emocional, cognitivo, em todo o desenvolvimento da criança. Por isso que, inclusive, toda essa avaliação, todos os profissionais envolvidos numa decisão dessa precisam de muita delicadeza para determinar até que ponto é mais saudável para os filhos serem afastados de pai e mãe, né? Exatamente. Em geral, né? Quando... Acho que o doutor Ariel pode falar mais sobre isso, mas quando as crianças são afastadas e vão para um abrigo, é porque está existindo dentro da casa ou muita negligência, ou abandono, ou abuso, violência, né? Pode ser física, pode ser sexual. Quer dizer, é uma situação em que a criança está correndo, a criança ou o adolescente está correndo algum risco, né? Na situação que eles estão relatando, isso parece que não está acontecendo. Pode ter havido algum problema, mas não algo tão grave que justificasse. Às vezes por falta de oportunidade. Por exemplo, no caso, se ela não pode ver a filha dela, teria que ter um motivo justificável, né? Geralmente só não podem ter contato com os filhos, pessoas que cometeram estupros, cometeram crimes, tortura, crimes extremamente graves. E mesmo de avaliar as dificuldades dessa família para tentar ajudar, né? Justamente para que se tem alguma falha ali, resolver, para que fiquem com os filhos. A conversa vai continuar daqui a pouquinho, tá bom? No próximo bloco nós vamos falar mais sobre essa situação dos abrigos, como é que eles funcionam, quem são as crianças que vivem no abrigo. E aqui no estúdio vamos receber a assistente social, Luísa Aparecida de Barros. Fique agora com a Gabriela Costa e um papo pelas ruas. Jacilene, quais motivos você acredita que levam uma mãe a perder a guarda do seu filho? Eu acho que o tema é muito delicado, porque uma mãe, eu acho que é vital para ela estar na companhia do filho dela e vice-versa. Mas para levar uma mãe a perder o filho, eu acho que ela tem que ter uma conduta no mínimo de responsabilidade total com relação à vida ou ao bem-estar dessa criança. E como que você acha que é para um filho viver sem a guarda da mãe? Eu acho que é muito danoso para a criança. Mandei oceão, guarda oceão, mandei oceão. Mandei oceão, guarda oceão, mandei oceão. Como o senhor reagiria se o senhor perdesse a guarda dos seus filhos? Em primeiro lugar, eu não me vejo perdendo a guarda dos meus filhos, porque já são todos maiores. Eu já sou avô. Mas caso isso acontecesse, tivesse acontecido, que eu acho até improvável, eu não perderia. Eu não perderia. Não perderia. Eu iria brigar até o final. Não iria ser fácil para quem quer que fosse tirar a guarda dos meus filhos. E o senhor daria conta de cuidar dos seus filhos sem a presença da mãe? Cuidaria, sim. Tranquilo. Eu tenho um filho que cuida. Tenho um neto lindo, tem 10 anos, e o meu filho que cuida. A gente viu ali, né? É uma coisa muito forte mesmo, né? Luta até o final, porque tem pai e mãe mesmo que não vive sem, não dá para viver sem o filho. Eu vou até na lua, mas eu quero trazer justiça a favor da minha família. Emiliane, para você, como é que é ouvir a opinião das pessoas, assim, quando elas falam ah, porque é uma mãe, quando perde a guarda? O que você diria para essas pessoas? Eu acho que, assim, é o que eu também, antes eu dizia, porque eu ouvia essas coisas, né? A gente acha que determinadas coisas nunca vão acontecer com a gente, porque uma que eu projetei a minha vida para carregar a minha filha sempre junto comigo. O único momento que eu fico sem a minha filha é quando ela tem que estar na escola. Fora isso, eu nunca me vi sem a minha filha. Mas isso até de ouvir esse julgamento que as pessoas têm na rua, porque a opinião todo mundo tem. Não, mas o correto é isso, porque eu passo na rua, fico indignado vendo aquelas crianças lá, né? Com a mãe se drogando e a criança assistindo a cena, eu fico passada. Ou se não, quando vem pedir, né? Para a gente. Então, eu acho, assim, que nessas condições, sim, elas têm que ir para um abrigo, alguém tem que cuidar. É, nesse momento, assim, eu acho que todas as mães que passam por isso é como todas as mães, né? Eu já tenho uma opinião diferente da dela, porque a gente só conhece a dor do próximo quando você passa. Antes de eu ter passado por isso, eu talvez nem dava atenção, né? Para as pessoas que passavam por isso. Até tinha um pré-julgamento também, né? Achava que só perdi um filho para um pai ou para qualquer outra coisa, porque, ai, fez por onde merecer. Quando eu passei por isso, eu vi que não, porque eu tinha toda uma vida digna para criar os meus filhos. Tanto que eu crio minha filha. Hoje é uma moça e é muito educada. Sabe? Tem todo o conceito social que a sociedade precisa, que um ser humano tenha. Então, hoje eu vejo que não é assim. Então, quando se trata disso, é realmente muito delicado. E a gente, mãe, sofre muito. A gente vê aqui que pai também sofre muito, né, Gilson? Como é que tem sido para você esse período sem os seus filhos? E o que você acha quando você vê esse julgamento das pessoas? Olha, eu acho assim, pela entrevista dos dois também, que está passando por uma situação muito delicada, né? Que é uma situação que não é fácil, né? De perder a guarda dos seus filhos. Mesmo que alguém da família tome de conta, que às vezes por alguns problemas que acontecem no nosso viver, não é fácil, né? Dizer que é bom, não é? Eu mesmo, meus meninos mesmo, que é os meus filhos, né? Eu estou tirando não só pelos meus, como por outros. E outros de outros que acontecem. Mas seus filhos estavam faltando muito na escola, é isso? Não, eu não vou aqui também acobertar alguma essa vergonha dos meus filhos. Eu não estou aqui em entrevista de televisão para isso. Eu estou aqui para falar a verdade. Mas nesse caso, né? Como ele não perdeu definitivamente a guarda dos filhos, né? Quer dizer, precisa ter uma tentativa para que as crianças voltem mesmo, né? Ele pode ter essa esperança. A principal finalidade do próprio serviço de acolhimento é a reintegração familiar. Até porque o abrigo é temporário. Exatamente, é excepcional, temporário e tem a brevidade. Então, de seis em seis meses, exatamente o próprio abrigo tem que encaminhar para o judiciário essa avaliação da possibilidade ou não de reintegração. Porque acho que o medo que os pais ficam num momento como esse, e recentemente a gente viu o caso daquela família da Bahia, é que os filhos sejam encaminhados para a adoção. É, a adoção só pode ocorrer com a destituição do poder familiar. Então, se não houve ainda a destituição, porque se houvesse ele saberia, porque tem o direito de se defender, não existe destituição do poder familiar sem a ampla defesa, sem o contraditório, sem todos os procedimentos judiciais. Então, ninguém aqui foi destituído, porque ninguém foi se defender, foi chamado a se defender. Hoje no Brasil, por exemplo, nós temos 45 mil crianças vivendo em abrigos, conforme o Conselho Nacional de Justiça, e só 5.500 que podem ser adotadas, porque foi destituído o poder familiar. Então, não é toda criança que está no abrigo que vai ser adotada. Então, se existe visita de assistentes sociais, de técnicas do próprio acolhimento na casa dele, é porque está sendo feito o trabalho de reintegração familiar. E agora a gente conta também com a participação da assistente social, a Luísa Aparecida de Barros, que é da Defensoria Pública de São Paulo. Luísa, conta um pouquinho como é o seu trabalho. E aí eu fiquei na dúvida, por exemplo, no caso de um pai que tem que trabalhar, por exemplo, e ele não tem lá como fiscalizar se a criança vai à escola ou não, como que faz nessa situação? Então, na Defensoria Pública, a gente tem uma função, na verdade, que é justamente trabalhar tanto na defesa de crianças, em alguns casos, como principalmente na defesa de famílias que pedem seus filhos, seja onde é expultante, pais, mães, ou situações de mães que são acusadas por algum motivo de terem deixado seus filhos abandonados, ou como no caso que vocês apresentaram aqui. O que a gente tenta trabalhar, principalmente, na defesa das crianças? Para isso, os defensores trabalham com uma equipe musical final, que tem assistentes sociais e tem psicólogos. A ideia principal é poder responsabilizar também o poder público em relação ao cuidado dessas crianças. Porque o ECA tem claro que, assim, a responsabilidade da família é cuidar de seus filhos, mas também do Estado e da sociedade. Então, nesse sentido, a gente trabalha, por exemplo, as crianças que estão na escola, elas fazem o que no contra-período? Quais são as opções que o município pode colaborar com essa família para que haja uma outra coisa a ser feita nos dois períodos? Porque, às vezes, dependendo de onde se mora, não há opção nenhuma. Aí a assistência social pode ir lá e ajudar, por exemplo, no caso deles? Então, na verdade, o trabalho de serviço social, nesse caso, é entender como é que as famílias se organizam. Trabalham, trabalham, qual é o lugar, se existe na família pessoas que frequentam os equipamentos de saúde, se fazem tratamento, como que é esse tratamento, se esse tratamento está articulado com a realidade daquelas crianças, para poder deixar claro que não é responsabilidade exclusiva da família. Isso, a gente falando de situações que não são de extrema violência, que aí os argumentos ficam mais difíceis. Mas, na maioria dos casos, todos os argumentos são dados pelo Conselho Tutelar, muitas vezes, que não apura o caso de forma adequada, a Defensoria Pública consegue trabalhar para colaborar com as suas famílias no retorno das crianças para casa. Luísa, esses pais e mães que perdem a guarda, a gente vê que é muito sofrimento para eles também. Existe um acompanhamento para eles, porque as crianças estão lá no abrigo, o abrigo tem uma estrutura para recebê-las e para acompanhá-las nessa nova situação. E como fica a situação desses pais que perdem seus filhos? Isso é uma falha que ainda não tem sido organizada. Na verdade, é previsto que todas as famílias que têm uma situação, que têm a suspensão do poder familiar, no caso de crianças que estão acolhidas, deveria ter sido feito um acompanhamento social e psicológico. Em geral, vinculado ao município. Então, por exemplo, pelos serviços da assistência social, para saber qual é o suporte que a família precisa para receber essa criança e o suporte psicológico para suportar essa distância vivenciada. É, porque é muito importante, né? Porque se esses pais não tiverem um apoio, como é que eles vão continuar trabalhando para poder sustentar a família, para poder até lutar atrás de um advogado, atrás de uma defensoria pública para reaver os filhos, né? Não, e até, Roberta, mais do que isso, né? Porque como que essas crianças vão poder voltar para uma casa que não foi trabalhado o problema que está aparecendo? Por isso que existe também muita reincidência, quer dizer, as crianças às vezes voltam para casa e passa um ano ou alguns meses, a criança volta ao abrigo, porque a situação emocional, psicológica, econômica, enfim, toda situação ruim que podia estar acontecendo na casa, não foi trabalhada, não foi de alguma maneira modificada. Então, como é que fica? E como faz, Priscila, para esses pais passarem por esse sofrimento todo? A gente vê aqui, né? A angústia do Gilson, a angústia da caça, a angústia da Emiliano. Eu não sei, um de vocês falou, acho que foi você até, Chilson, que falou sobre, parece que eu estou sendo castigado. Eu acho que também existe... Eu não digo nem eu, como um pai que tem 39 anos, mas eu digo meus filhos pequenos. É, mas também... Que eles são pequenos. Mas tem o seu lado, né? Da sua angústia, né? Também tem eu. Eu acho que existe na sociedade também uma ideia de que a maternidade, né? Ou a paternidade é uma coisa assim maravilhosa e que você cuida... A mãe ou o pai deveriam cuidar muito, ser muito amorosos. Quando a mãe ou o pai perdem a guarda, é como se existisse assim uma imagem na sociedade que, bom, essas pessoas são ruins e, portanto, elas não merecem cuidado. No máximo, nós vamos cuidar dos filhos. Então, não existe um esforço do serviço público de entender o que está acontecendo com esses pais. Quer dizer que, além do sofrimento, eles vão acabar enfrentando um preconceito. Exatamente. Nós, da família, estamos sofrendo já isso. Você estava dizendo que perdeu o emprego. Eu perdi o emprego. Emiliano enfrentou algum preconceito? Assim, quando, não sei, quando alguém sabe que você perdeu a guarda da sua filha? Na verdade, as pessoas estão chorando junto comigo. Porque até a mulher que, a Bela, né? Que olha a Ana, ela fala. Ela fala que ela olha a Ana e lembra da Esther. Quando eu chego para pegar as crianças, pergunta da Esther. É todo lugar que eu vou. Tanto é que eu já mudei alguns hábitos. Eu saio muito pouco de casa e procuro não ter muito contato com pessoas. Porque as pessoas perguntam. Ninguém nunca me viu sem a Esther. E é difícil. Então, as pessoas que sabem, na verdade, acabam chorando todo mundo junto. Vamos esclarecer aqui, doutor Ariel, em quais situações os pais perdem a guarda dos filhos? Por exemplo, num caso desse, se não foi buscar um dia na escola, é claro que não é o motivo. Agora, se isso se repetiu por 10, por 15 vezes, pode se tornar um motivo de suspensão temporária. A criança menor de idade, por exemplo, fica sozinha em casa. Não pode ficar sozinha? É uma situação de negligência. Mas daí cabe, a própria equipe técnica do Poder Judiciário tem esse papel de verificar por que também. Se está faltando vaga em creche, se o senhor Gilson tinha que trabalhar e daí, e a esposa dele tem deficiência mental e não consegue dar conta de cuidar adequadamente das crianças. Mas ele não pode deixar de trabalhar, porque senão ele não vai sustentar os filhos. Pela lei é proibido deixar a criança. Quando que qualifica abandono de menor? Por exemplo... É o abandono de incapaz, né? O abandono de incapaz é quando a criança fica numa... Porque não tem como se proteger e fica numa situação... A criança sozinha em casa, a partir de que idade deixa de ser abandono de menor? Ou, por exemplo, com 12 anos, a gente já pode deixar um filho sozinho em casa? Se for 12, por exemplo, tiver uma deficiência mental, ela não pode realmente ficar sozinha, porque ela, dependendo da gravidade, então depende muito de cada caso. Ah, tá. Não tem uma idade fixa. É claro que um adolescente de 12 que passa o dia em casa não é um abandono de incapaz. Ele tem condições de andar pela casa, de conseguir comer, de beber água, de fazer minimamente as suas atividades. A gente falou de crianças que não vão à escola, né? Mas, por exemplo, aquela criança que os pais não cuidam, não tem higiene, assim, não escovam os dentes, ou a criança vive num ambiente muito desorganizado, sujo, sem regras. Isso também, os pais podem também... É, daí, além de negligência, pode configurar até os maus tratos, né? Porque a família não está garantindo os cuidados necessários de alimentação, de sanidade, de... as condições sanitárias, de higiene. E todas essas situações não estão sendo devidamente providenciadas. É claro que isso vai ter todo um estudo. Agora, por exemplo, pode ocorrer de ser abrigado imediatamente se foi estuprado pelo pai com a anuência da mãe. Isso que eu ia falar, uma situação extrema, a situação mais extrema, acho que é essa da violência doméstica, né? Sexual, ou espancamento, ou tortura. Agora, por exemplo, se o... Mas, nesse caso, a primeira opção é retirada da criança. Não é, não. Ou pode tirar o abusador. A lei prevê, inclusive, o afastamento do abusador do lar. É a primeira providência. Agora, se existe a conivência de ambos os pais, ela vai viver sob a custódia de quem? Se os dois estavam sendo violadores. Essa situação é extremamente complicada. Porque, por exemplo, como o Sr. Gilson falou, ele tem que trabalhar, tá certo? A criança vai à escola. Ela vai à escola e fica na escola, sei lá, três horas e meia, quatro horas. Ela volta para casa e vai ficar em casa. Se ela não puder ficar em casa sozinha, quem vai tomar conta dela? Porque, ou ele vai ter que contratar uma pessoa, tá certo? Ou ele vai ter que matricular a criança, sei lá, na natação ou numa outra escola. Uma atividade que muitas vezes não tem. E isso é um problema nosso social. Porque, nos outros países, as crianças ficam na escola por um período maior de tempo. Educação em tempo integral, né? Então, tem alguém tomando conta. E transporte, né? Um transporte para a criança. A minha esposa mesmo, por esse laudo que hoje tem... Desculpa, é um segundo. Então, se eu deixo ela em casa sozinha e acontece um absurdo com ela, ou ela faz algum absurdo, quem vai responder sou eu. Ela também não pode ficar sozinha. Ela não pode, ela é especial. Gilson, a nossa conversa continua daqui a pouco. Não, não. E no próximo bloco nós vamos assistir também a uma reportagem que foi feita num abrigo, um abrigo que recebe essas crianças. Fique ligado aqui na TV Brasil. Você é mãe, né? De quantos filhos? Seis filhos. Seis filhos, nossa. E o que você faria se você perdesse a guarda dos seus filhos? Eu lutaria para recuperar. Porque mãe é mãe. Por nada nesse mundo a mãe tem que perder a guarda de um filho. Você não acredita que tem algum motivo que realmente seja justo que a mãe perca a guarda dos filhos? Sim. Qual o motivo? Violência doméstica, né? Maus-trato, abandono, né? E isso aí é mais do que certo que ela perda a guarda do filho, porque criança merece carinho, atenção, educação, né? O que você acha que é um motivo justo para uma mãe perder a guarda do filho? A minha opinião é maus-tratos, né? Essas mães malucas que deixam o filho em casa sozinha, sem alimento, sai, vai beber, vai para a rua. E como você acha que é para um filho viver sem a guarda da mãe? É um trauma bastante grande, né? Porque assim, a gente ser criado com a mãe, a mãe é um porto seguro, a gente tem como um porto seguro. E daí de repente, independente do caso, o que aconteceu, a gente perder é um baque bastante grande. E você conhece alguém, alguma mãe que já perdeu a guarda do filho? Eu conheço sim, mas não conheço, é um caso lá do Nordeste, que ela deixava as crianças, ia para um bar, deixava as crianças, três crianças sozinhas. E aí, um dia a gente acabou sabendo, né? E denunciou ela. A gente mesmo acabou denunciando e ela acabou perdendo a guarda. E as crianças ficaram com o pai? As crianças acabaram ficando com o pai e com os avós. A gente vê que tem situações extremas, né? Que os motivos variam muito. Por isso, precisa ter um acompanhamento muito individualizado, né? De todos os envolvidos, né, doutor Eriel? É, no caso, o trabalho com as famílias, que a Luísa já tinha colocado, cabe aos centros de referência especializados da assistência social. É o que prevê hoje o sistema único da assistência social. Infelizmente, muitas vezes, isso não acontece. E qualquer pessoa pode denunciar mesmo? Qualquer pessoa pode fazer a denúncia? Sim, o Disque 100 hoje é um número nacional que qualquer pessoa, inclusive, de forma anônima, denuncia. E essa denúncia é encaminhada para o Conselho Tutelar mais próximo, para se verificar. Mas não é só a denúncia que vai gerar um abrigamento. Porque podem haver denúncias maldosas também, né? Tem que ter toda essa apuração prévia e providências anteriores. Então, antes de encaminhar para o acolhimento, para o abrigo, tem que incluir em programas sociais aquela família, né, de geração de renda, de apoio, de subsídio financeiro, de orientação. Agora, nem sempre os municípios têm esse repertório de programas sociais, que inclusive é previsto no âmbito nacional. Agora, nessa fase, que você tem uma denúncia, que essa denúncia não foi comprovada, e essas crianças, você não sabe se estão correndo risco ou não. Como é que fica nesse meio tempo aí? Elas ficam com os pais, até você, para ver se a denúncia é comprovada ou não? Ou elas são tiradas, elas vão para um abrigo para investigar? Acho que depende da denúncia. É uma situação limite, você precisa ter testemunha, você tem que verificar tudo, se existem fortes indícios, né, diante daquelas suspeitas levantadas. Então, olha, a gente está falando aí desse acolhimento, né, e para onde é que vão essas crianças que são tiradas da guarda dos pais? Como a gente comentou, algumas são encaminhadas para alguém da própria família e outras podem ir para um abrigo. Então, a repórter Letícia Bragalha vai mostrar agora para a gente um desses abrigos. Logo que a gente entra, percebe que está em um abrigo diferente. A sensação que se tem é de que essa é a casa de uma família, e é exatamente essa a proposta. Enquanto todas essas crianças não voltam para suas famílias de origem ou são adotadas, elas ficam aqui, sob os cuidados da Valdirene, que tem uma profissão pouco conhecida e muito interessante. Ela é uma mãe social. Valdirene, me conta, como é que é esse trabalho de mãe social? É trabalho de mãe, dobrada, eu acho, porque como não sou mãe deles, então, assim, a minha função é estar substituindo a mãe. Mas olha só, apesar de viver como todas as mães, a Valdirene é uma profissional. Ela tem os direitos garantidos por uma lei que foi criada em 1987, trabalha com carteira assinada, recebe salário, décimo terceiro, é assim que funciona, né? Exatamente, exatamente. E como é que é cuidar de tantas crianças ao mesmo tempo, muitas com histórico bastante complicado? Você tem que ter pulso firme? Tem que ter. Tem que ter porque a diferença entre eles também é muito grande. Você vê que numa família normal o irmão não é igual, todos são diferentes. Você cria um vínculo muito forte com essas crianças? Como é que é, por exemplo, quando um deles é adotado? É muito difícil, porque a gente sabe que eles serão. Assim, a gente torce para que sejam, porque toda criança merece um lar, uma família, né? Que os acolha de verdade e os ame. Mas entra a notícia de você saber que uma criança vai embora e ela ir, o dia da partida é muito difícil. É muito difícil. Esse aqui é o quarto dos adolescentes, um de 16 anos e o outro de 14. Eles dividem os quartos aqui, são bastante amigos. Como é que é para você morar nessa casa com tanta gente? É tipo uma família normal, só que com mais gente. Por exemplo, você tem que lidar com as situações normais, você tem uma casa normal. Tem a Valdirene, que é a sua mãe. E você? O que você acha de mais legal nessa casa? Eu acho o computador. Essa aqui é a cozinha da casa, eu estou vendo que tem três geladeiras, é necessário uma estrutura boa para dar conta de tantas crianças. Valdirene, me conta como é que é a hora do almoço aqui. Eles geralmente não dão muito trabalho com comida, comem, tem as restrições como qualquer criança, que não gosta disso, não gosta daquilo, não quero isso, não quero aquilo. Só que a gente vai educando para que eles saibam que eles precisam comer. Assim como a Valdirene, outras quatro mães sociais também são mantidas pela Fundação Maria Ellen Drexel, fundada há 40 anos. A associação sobrevive com a ajuda de recursos, de empresas privadas e também de um time poderoso, de voluntárias e educadores que ajudam a cuidar das crianças. A gente passa tantos nossos dias fazendo muitas coisas que às vezes nem são tão importantes. E na verdade doar o nosso tempo é deixar um pedacinho de nós para quem tanto precisa. Temos o histórico de cada um, então é um trabalho diferenciado para cada um. Todos tiveram algum tipo de problema até chegarem aqui. Então o carinho, o amor é o mesmo, mas o trabalho tem que ser diferenciado para cada um. Mudou muito a minha vida a partir do momento que eu entrei na associação. Por quê? Porque aqui eles me deram oportunidade de mostrar o que eu sei para todos. E essas crianças precisam de pessoas que apoiam elas, que ajudem elas a ter um bom futuro. E isso que nós fazemos na associação. Olha que legal, isso é a profissão mãe mesmo, mãe dos outros, né? Agora, nem todos os abrigos são assim, né, Luísa? Como é que é? A gente pode considerar que esse é um abrigo modelo. Porque na verdade é assim, o que se perde na saída da criança para entrar num serviço de acolhimento que é o abrigo é justamente a história dela. E aí, quanto mais criança ela tiver, mais a história dela se dilui como se ela fosse mais uma criança ali dentro. Então quanto menor o grupo e a referência de um adulto para onde ela recorre quando alguém brinca com ela na escola, ou ela está doente, ela está triste, ela está chateada, isso permanece a história dela. Os abrigos são os antigos orfanatos? Hoje em dia a gente não chama mais de orfanato, é isso? Na verdade, tem um pressuposto que chama de serviço de acolhimento, mas isso ainda é difícil porque a população absorva. Então ainda a gente chama de abrigo. Mas o orfanato não, porque a ideia de orfanato são crianças que não tem pai, não tem mãe, né? Que já faleceram e não é a realidade das crianças. Aliás, muito poucas são. Mas mesmo os que são órfãos, eles estão nos abrigos? Estão. Como é que você falou? Que não é para falar mais de abrigo? É serviço de acolhimento. Serviço de acolhimento. Então era antigamente popularmente chamado de orfanatos, abrigos, são serviços de acolhimento, é isso? É, exatamente. Porque o orfanato, ele vem exatamente dos países que tiveram guerras e que as crianças ficaram órfãos. E não é o caso do Brasil. O Brasil não tem essa realidade há muitos anos de ter crianças órfãos de guerra. Então, às vezes, tem crianças órfãos porque os pais faleceram ou até sequer desconhecem a existência dos próprios pais. Mas não são maioria. A maioria tem pais e o trabalho é de reintegração familiar. E eu queria falar de uma questão aqui que eu pesquisei, uma questão triste, mas importante, né? Das mães que perdem a guarda dos filhos na maternidade, logo após o parto, né? Que são aquelas mães que são dependentes de drogas, né? E eu vi aqui um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde em quatro hospitais da capital paulista que tem crescido o número de mães dependentes de crack e cocaína que perdem a tutela dos filhos logo após o nascimento. A medida vem depois da análise do relatório de uma equipe interdisciplinar formada por médicos, enfermeiros e assistentes sociais, né? Aí, Priscila, aí existe mesmo um rompimento com o social mesmo. Essa mãe que é dependente de droga, ela não tem noção disso, de que ela é mãe? Existe uma quebra desse vínculo? Aí é diferente a situação? É, eu acho que a situação é diferente e, mais uma vez, vai depender de cada pessoa, porque tem níveis e níveis de dependência de drogas, né? O que acontece é que, em geral, quando a mãe já vai perder a criança, vai ter a criança e já vai perder, é porque já foi constatado que a criança está, que a mãe está num nível de dependência muito forte, não teria condições de auxiliar, de cuidar dessa criança, né? Mas, sem dúvida alguma, mesmo para pessoas que estão drogadas, é uma situação difícil, né? Você ter um filho e, imediatamente, né, se desapegar dele ou dela e ficar sem poder ter acesso a essa criança, não deixa de ser uma situação extremamente difícil, né? Hoje, o que você espera que aconteça, Gilson? O que eu quero que aconteça é o retorno dos meus filhos no nosso lar, mais rápido possível, pelos absurdos que eles criaram de relatório negativo contra a minha família. Então, vamos saber da caça, o que você espera? Desculpa, meu, mulher, ou seja, obrigado pela oportunidade. A gente tem que ouvir. Oi? Obrigado pela oportunidade. Desculpa. Imagina. Bom, hoje a gente tem uma situação meio que resolvida, eu acho que eu me esforcei bastante para isso. Porque o meu intuito nisso tudo não é brigar nem nada com o pai do meu filho, né? Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive, que é um lar familiar, com pai, mãe, irmãos, avós, avôs, enfim. Então, eu me dispus a mudar toda a minha vida, toda a minha vida. Eu mudei de profissão para que eu pudesse estar me deslocalizando sempre que precisasse. Por exemplo, agora eu estou estudando a possibilidade de voltar a morar lá. Manda um recado para o Antônio. Olha, eu quero dizer que eu amo muito, muito. E independente de qualquer coisa, nunca vou desistir dele. E a minha maior dor é eu chegar na minha casa, porque eu ainda tenho tudo dele. Cama, roupa de banho, tudo. E está tudo lá, e ele não está. Porque o resto eu já faço, eu vou na escola, eu viajo. Mas ele não está todos os dias para dormir comigo. Mas agora se você mudar, você vai ficar pertinho. Por isso que eu vou mudar. Eu vou tentar resolver. Emilene, eu queria saber se você quer aproveitar para mandar um recado para a Esther. E para mostrar que a gente viu que você trouxe tantas coisas aqui que você acabou não contando. Eu trouxe a fantasia no final do ano, que o colégio deu a nota para ela e ela não fez a prova. E ela não chegou a usar, paguei, mas não usou. E ela tem uma irmã, né? Ela não conhece a irmãzinha. Não, não conhece. A Letícia que dormiu, olha. Dormiu. Vamos mostrar ela dormindo ali. E a convivência também com a irmã é tão importante também. Pois é. Ela está dormindo profundamente. Papo de mãe deu sono para ela. Deu. É que dá horáriozinho, ela dorme mesmo. É bonitinha, ela é muito bozinha, muito fofinha. É, dá horário, ela dorme mesmo. Doutora Ariel, tem algum site para deixar para quem quiser tirar mais dúvidas ou entrar em contato com você? É o meu telefone é 3106 9737. Estou à disposição. Meu e-mail é ariel.alves.ol.com.br. Obrigada. E a Priscila? Eu queria agradecer por ter tido a oportunidade de vir aqui e dizer que eu fiquei muito emocionada com esse assunto e com esses pais que estão sofrendo dessa maneira. E gostaria sim que o programa servisse também como um alerta para as nossas autoridades para dar um pouco de força para esse assunto, que é um assunto, hoje acho que foi patente, o quanto que é importante e o quanto que é traumático para esses pais e mais ainda para as crianças. E obrigado pela oportunidade. Eu tenho o meu e-mail, se alguém quiser falar alguma coisa, é Pris, de Priscila, né? Derdick, D-E-R-D-I-Y-K, arroba gmail.com. Tá legal. E a Luísa? Eu queria agradecer a oportunidade de vir ao programa, porque é muito importante falar desse ponto de vista desses pais. As pessoas têm uma visão geral sobre as famílias, como elas devem ser, e se for fora disso, elas não têm o direito de ter seus filhos. Então, acho que é fundamental pensar pelo ponto de vista de como a sociedade funciona e como estão organizadas essas famílias, que muitas vezes elas não têm chance nenhuma de serem famílias do modo como elas gostariam de ser. E aí, quando elas tentam ser alguma coisa, o direito de ter seus filhos são tirados. Então, só, se alguém tiver mais dúvidas, gostaria de saber como funciona a Defensoria, como é o trabalho lá, tem o site da Defensoria, www.defensoria.sp.gov.br. Obrigada. Obrigada, obrigada mais uma vez por terem vindo. No próximo programa, a nossa conversa vai ser sobre dislexia e descalculia. Você já ouviu falar? E saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br E no site e nas redes sociais, o Papo Nunca Para. Até a próxima aqui na TV Brasil. Até. Obrigada, gente. Foi muito bom o programa, viu? E aí, Milene, tem uma outra pessoa ali que quer participar do Papo, ó. Oi, Jeta. Ela tá bem falante. A Ana Letícia é falante ali, né? Ela fala bastante. Ela é muito certa. É, tá, tá. É, tudo mesmo. E aí, a Ana Letícia é falante ali, né?